E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira Broken heart, só vai ser o Mc Love E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira Broken heart, só vai ser o Mc Love E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira Broken heart, só vai ser o Mc Love E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo Só mentira, por quem hurt, só vai te esperar E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então, mas olha as minhas novas seguidoras Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser? Não tenho ninguém pra fazer esse trend Eu sou o Mc Love Deiro, sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia E aí, qual vai ser?